Salve pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de Cinema 4D Estamos dando continuidade às aulas sobre deformadores Nessa videoaula vamos falar sobre dois deformadores bastante interessantes que são o Shatter e o FFD Vamos clicar aqui no ícone de deformadores e vamos na função Shatter Vamos também criar um plano e criar uma esfera Vamos subir um pouquinho essa esfera aqui E vamos também criar cores para esses dois objetos aqui Vamos clicar em Create New Material e vamos colocar um azul claro primeiro nessa bola aqui, à esquerda e vamos criar o New Material para essa outra bola aqui, para essa outra esfera aqui na cor um pouquinho mais forte agora, para variar Vamos colocar um roxo bem forte Vamos então fazer o seguinte, vamos colocar o plano na cor azul um V de piscina vai e esse roxo na esfera Certo, feito isso vamos aumentar um pouquinho mais os segmentos da esfera para ficar mais arredondado e vamos fazer a esfera sendo colocada no Shatter ou seja, vamos fazer a esfera funcione nessa ferramenta aqui vamos arrastar o Shatter para a esfera E vamos perceber que quando a gente vai aqui no String a gente arrasta aqui e a esfera simplesmente se esfacela aqui embaixo em mil pedaços como se fosse uma explosão, certo? Vou até ampliar um pouco aqui para ficar uma coisa bem mais legal de se ver e quando a gente clica aqui ele esfacela aqui embaixo como se fosse uma explosão também bem parecido com o Explosion Certo? Se por acaso nós quisermos aumentar o ângulo vai ficar uma coisa bem mais compacta aqui Certo? Bem mais compacta A mesma coisa aqui embaixo que a gente pode estar diminuindo ou deixando mais certinho aqui quando cai, certo? Vamos deixar como estava antes Então, Ctrl Z aqui Então, deixar aqui Se a gente aumentar o ângulo de segmentos vamos perceber que vai ficar uma coisa bem mais precisa, certo? um visual um pouquinho mais forte ou seja, que vai ficar mais pesado, mas vai ficar bem mais definido Certo, pessoal? Bem mais definido Então, é como eu falei nas aulas passadas Temos que tomar cuidado com o número de segmentos para não deixar ficar muito pesado que depois para renderização vai ficar muito complicado e muito difícil, certo, pessoal? Então, deixa com o segmento um pouco mais leve para que a gente possa estar fazendo uma coisa bem mais fácil depois para poder estar renderizando Está ok, pessoal? Essa aqui é a função charter bem simples muito parecida com outras funções que a gente já viu de outros deformadores, tá? Agora vamos falar sobre o FFD Vamos clicar aqui no FFD que é o segundo aqui nessa coluna e vamos perceber que aparece um cubo meio que vazado com linhas verticais horizontais, tá? FFD é a sigla para Free Form Deformer ou seja, deformador de linhas livres mais ou menos assim, certo, pessoal? E vamos estar colocando dentro dessas linhas aqui um cubo vocês podem ver que ele se encaixa legalzinho aqui e vamos estar aumentando o número de segmentos dele 10, 10, 10 lembrando que a gente pode colocar quantos quiserem tomando só cuidado para não aumentar em demasia tá ok? E arrastar o FFD para o cubo podemos ver também, pessoal o número de pontos aqui que tem 3 para X 3 para Y e 3 para Z então a gente pode, se a gente quiser a gente pode colocar 5 para X 5 para Y 5 para Z tá ok? Eu vou só dar Ctrl Z e acertar a setinha de voltar aqui pode deixar 3 só para ficar bem mais facinho de explicar e a gente pode perceber que essa aproximada aqui a gente pode estar aumentando diminuindo, tá? no X, no Y, no Z como a gente bem entender tá? eu vou colocar no Fit to Parent tá? vai ficar uma espécie de um pacote aqui para a gente poder estar melhor visualizando lembrando que o cubo aqui não é o cubo aqui não é um polígono tá? mas quando a gente clica na ferramenta aqui vocês podem ver que ele habilita a edição de pontos o FFD, certo? clicando aqui nos pontos vamos ver que eles estão acesos e a gente pode estar editando eles, né? vamos clicar aqui em cima desse ponto aqui quando a gente puxa para cá a gente percebe que ele faz uma barriga aqui ó aqui para dentro e para fora certo? essa função do FFD ele deforma uma das faces a gente pode fazer isso praticamente em quantos pontos a gente achar necessário certo? alterar aqui certo? uma coisa bem variada bem diversificada sim, a gente pode fazer um monte de projetos de objetos diferentes com essa ferramenta certo? pessoal bastante fácil bastante tranquilo de se fazer com isso aqui certo? não acredito que seja mais muita coisa de se falar sobre esse objeto aqui do FFD praticamente esses são os deformadores que eu falei os mais utilizados tem outros também que a gente pode estar utilizando e falando em aulas futuras no modo mais intermediário certo? nas próximas aulas vou estar falando sobre os materiais exatamente as cores explicando como é que funciona todo o processo aqui as próximas aulas também vão falar sobre iluminação renderização enfim umas coisas bem bacanas bem legais para a gente dar continuidade das aulas ok? até a próxima então pessoal vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.